E já tenho resposta para a pergunta mais feita. Quando apresentei aqui este interruptor inovador da Sonoff, o NS Panel, já temos novidades relativamente a onde é que podes comprar. Finalmente já está disponível em Portugal, mas existem ainda novidades sobre as integrações disponíveis para este interruptor, o NS Panel, da Nexion, em conjunto com a Sonoff. Se queres saber tudo, fica para ver mais um vídeo já a seguir. Juventude! Como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e este é o canal Jomotec. Para este vídeo as novidades e a disponibilidade. Já em Portugal podes comprar aqui o NS Panel da Sonoff, um interruptor talvez o mais inovador de 2021. Agora a arrancar em força em 2022 com a disponibilidade no nosso país e acredito também ao longo da Europa e nos outros continentes. Mas a pergunta mais feita foi efetivamente esta. quando é que posso comprar? Como é que posso comprar? Na altura isto estava apenas em campanha de crowdfunding pela própria Sonoff. Mas lá está. Devido aos problemas agora com a alfândega que tem existido, muita gente ficou assim um bocado reticente sobre o devia de comprar ou não. Não sei se alguém aí... Já agora deixa nos comentários se foste uma dessas pessoas que compraste. A mim enviaram-me. Houve mais colegas que também o receberam. Não tiveram qualquer problema, pelo menos que eu saiba. Para além disso, o que é que muita gente se queixou? Que isto era, pá, tinha um aspecto incrível, funcionalidades top, mas era da Sonoff. Então disseram que, pá, basicamente havia a ideia generalizada que estava um bocadinho limitada, mas eles também trataram disso e como, basicamente começaram por anunciar a integração do quê? Da mais conhecida Philips Hue, que é talvez o melhor sistema de iluminação inteligente que podes ter em tua casa. Podemos questionar aqui o valor, mas pronto, em termos de funcionalidades acredito que é o top do top. O que é que eles fizeram então? Basicamente, consegues associar uma conta, a tua conta da Philips Hue, aqui ao ecossistema da Sonoff e já é disponível, ou já está disponível a utilização, através aqui, diretamente do painel, pelos tais widgets que eu fiz referência na altura. Qual é que é aqui a pequena grande diferença? Que eu, a lâmpada que eu tenho não é RGB, como aparece aqui no ecrã, tem aqui a rodinha para escolheres qual é a cor que queres usar, a intensidade, mas eu aqui vou-te já mostrar, basicamente, como sabes é só deslizar para um dos lados, este é o do termostato, para este lado vamos aqui ao da lâmpada. Tenho aqui também a tomada, basicamente carregar aqui, a lâmpada é aquela que está ali atrás, ligar e desligar é aqui, eu estou fazendo isto assim um bocado ao contrário, mas pronto, dá para perceber. Como viste já apagou, agora ligar, já ligou, aqui em cima é o slider da intensidade, assim, não, aqui é o da, basicamente é o dos kelvins, aqui já está mais branco, aqui mais para o amarelo, como podes ver ali a mudar, e depois aqui sim é a intensidade. Basicamente tens que largar, pelo fazer o ajuste. Se eu tivesse uma lâmpada a cores, ia aparecer aqui aquela rodinha, pronto, achei que isto era uma integração, engraçada para mostrar, porque lá está, é uma lâmpada que é fora do ecossistema da Sonoff, e existe também aqui uma possibilidade muito forte, que muita gente também perguntou, e a me ver aqui vai arrebentar com a escala de funcionalidades, que é o que é basicamente, a ver se isto não é que é, não é como vem, que é basicamente a integração com SmartThings, que neste momento está numa fase de transição, em que vai ficar tudo local de uma forma bastante simples, já não vai ser necessário aquela questão dos device handlers customizados, tens que puxar o código etc, algo bastante mais simples está a chegar, já está numa fase beta, mas em breve vai ser oficial, e basicamente consegues integrar todos os dispositivos que estiverem ali na SmartThings, não só no hub, como também no ecossistema, vais conseguir utilizar aqui, e isso por si só já é incrível. O que é que podes ter mais, ou o que é que vamos ter mais, basicamente a melhor sistema, ou o melhor sistema de iluminação inteligente, mas utilizando wifi, que é qual? LIFX. Isto basicamente eram as novidades que eu queria falar, agora, sobre a chegada a Portugal, onde é que podes comprar, que é isso que muita gente anda à procura, o sítio do costume nestes equipamentos, Mauser, Robert Mauser, Loja Nacional, podes comprar local, nas lojas físicas, ou, também através da loja online, tem portos grátis a partir de 50€, se não estou em erro, 69,90, tens aqui disponibilidade, tens também aqui o vídeo que eu fiz, na altura, sobre o unboxing, será que assim vai ser mais fácil para ti, investires aqui neste NS Panel? Deixa lá em baixo nos comentários, deixa o teu like, caso tenhas gostado, subscreve, para te receberes tudo em primeira mão, e eu fico à tua espera, num destes vídeos, saúde, e um grande abraço!